A transformação da sociedade, ela pressupõe um trabalho coletivo. Qualquer um que pretende a transformação da sociedade a partir do seu ponto de vista pode até querer a transformação da sociedade, mas ela certamente não ocorrerá. Então, a minha experiência demonstra que tudo aquilo que é feito coletivamente é feito de forma melhor. E aquilo que o Edgar Morin falava, que a verdade não está nem comigo nem com você, ela está entre nós porque ela depende da qualidade da relação que nós estabelecemos. Então, a transformação da sociedade, ela depende da inteligência coletiva dessa mesma sociedade. E essa inteligência coletiva nunca foi tão beneficiada pela tecnologia como ela é hoje. Hoje nós vivemos de fato em rede. E as redes são poderosíssimas. Quanto nós não temos descoberto sobre nós mesmos a partir dos big data, onde você tem milhões e milhões de informações que acabam demonstrando dimensões da sociedade que nós não conhecíamos. Então, cada vez mais o exercício da relação, o exercício da relação como renúncia de ego e como o empoderamento verdadeiro de um coletivo inteligente, e quando eu digo coletivo inteligente, é um coletivo que a partir da relação descobre e se descobre mais potente, passa a ser um dos elementos fundamentais do fazer política. Então, não dá para se pensar em fazer política onde, a partir de um mandato institucional, você se identifica com a instituição e não com o mar de relações que estão se estabelecendo na sociedade ou que as causas que você defende pressupõem. Então, se nós acreditamos que nós caminhamos para uma sociedade sustentável, porque não há saída numa sociedade não sustentável, eu acho que a COP21 demonstrou claramente que o modelo de desenvolvimento tradicional, o capitalismo tradicional, sentado em consumo, sem respeito à questão ambiental e sem compromisso com a desigualdade social, está nos levando ao caos. Então, nós sabemos que esse poder de sociedade não serve. Nós sabemos que nós precisamos construir outro. Nós precisamos construir um outro onde haja equilíbrio entre prosperidade, recursos ambientais e compromisso com a justiça social. E nós sabemos que esse caminhar, ele mexe com crenças, com interesses, profundamente arraigados na sociedade. Não há como fazer esse caminhar se não for de forma colaborativa, coletiva, cooperada. Então, fazer política hoje está diretamente ligado com essas habilidades. não dá para se fazer política que não seja em rede.